Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, bocado e capacitado Em tacar pote nas novas E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tua Tua E pisa lá do corpo do pai E pisa lá do corpo do pai O Paz e Paz e Tripitzi na minha cama Joga essa albita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bomba E no outro dia liga e fala que me ama O Paz e Tripitzi na minha cama Na minha cama